O grande diferencial nosso, o Guilherme, vai ser exatamente fazer o que a Globo veio deixando de fazer nos últimos tempos em função de uma grade muito apertada, de uma audiência que talvez a Globo tivesse uma expectativa de mais do que ela tinha ou do que ela teve nesses momentos, e nós estamos buscando exatamente dar ao produto o tratamento que ele merece. Nós vamos entrar sempre com muito tempo de antecedência, não está estabelecido ainda o número de minutos, vai ser com meia hora, vai ser com 40 minutos, mas vai ser uma super pré-hora e vai ser uma super pós-hora. A corrida em si, claro, vai ser a transmissão na íntegra, bacaninha, vai ter VT de noite, mas a gente quer fazer uma pré-hora para pegar todo o material que a gente tem, que é um material muito bom, nós temos um material muito rico que é fornecido pela FIA através da nossa transmissão, dos direitos de transmissão, e o grupo Bandeirantes já faz um trabalho maravilhoso na rádio, a rádio Bandeirinhos FM, comandada pelo Odine Edson, já faz um trabalho maravilhoso com os comentários que tem, e nós queremos fazer exatamente esse trabalho também na televisão. A Bandeirantes está abrindo esse espaço, a Bandeirantes comprou a Fórmula 1, comprou não no sentido financeiro, comprou no sentido do coração, colocou como um dos produtos mais importantes, se não o mais importante nesse momento do grupo. Assim como o automobilismo num todo, nós temos também a Stock, a Porsche, a Copa Truck, e sem dúvida virão outros ingredientes desse nosso menu, desse nosso cardápio de opções, a Fórmula 1 é a cereja do bolo, e é nela que a gente vai se concentrar para fazer a melhor transmissão, para poder capturar o público que andou meio afastado, que se aborreceu com as transmissões que a Globo fazia, nós queremos fazer o que de melhor a gente puder fazer pela Fórmula 1.